Olá pessoal, todos bem? Um tempo atrás nós gravamos um vídeo sobre quais as ferramentas manuais que nós mais utilizamos aqui na chácara e algumas pessoas vieram nos procurar pedindo mais dicas, mais informações sobre fora aquelas ferramentas manuais, quais são as ferramentas a gasolina ou as elétricas que a gente mais usa. Pois bem, o vídeo de hoje é sobre quais as ferramentas movidas a gasolina mais importantes para a nossa realidade aqui na chácara. Então se você gosta desse tipo de conteúdo já se inscreve no canal, curta, comente e compartilhe esse vídeo. Bom, lembrando, então essas são as ferramentas para nossa realidade, visto que a gente vive basicamente do que a gente planta. Então outras pessoas que vão viver com criações de animais podem ter outros equipamentos diferentes. Então aqui no nosso caso, como é uma chácara que a gente vive basicamente do cultivo de plantas e receber pessoas para aulas, para cursos aqui, essas são as ferramentas que a gente escolheu. Então, do que a gente menos usa, para as que a gente usa com mais frequência, aqui do meu lado esquerdo está um motocultivador. Existem diferentes marcas, existem diferentes modelos e eu vou evitar falar os nomes das marcas aqui nesse vídeo. Então esse aqui é um motocultivador movido a gasolina, motor quatro tempos e isso aqui são as enxadas rotativas. Então nesse caso dessa marca e desse modelo, a gente tem como tirar os pneus fora e no próprio eixo dos pneus a gente prende as enxadas rotativas. Então quanto mais acelera, mais forte, mais essas lâminas giram cortando a terra. Então nessa ferramenta a gente usa aqui em casa, principalmente para revirar a terra. Então antes do plantio de índigo ou antes do plantio de qualquer tipo de raiz ou tubérculo que precisa da terra bem fofinha. Então é ótimo para plantações de cenoura, beterraba, batata, mandioca. Então essa é uma das ferramentas selecionadas para esse vídeo. Ela também é bem versátil, porque você pode adaptar ou comprar carretinhas que vão atrás. Então pode usar como um trator mesmo, sentado. Pode carregar lenha, carregar esterco. Apesar de ser pequeno, é uma ferramenta bem forte. A segunda ferramenta que a gente escolheu é a motosserra. Então essa ferramenta está normalmente associada à destruição de florestas, ao desmatamento. Mas é uma ferramenta importantíssima, que deve ser sempre muito bem utilizada. O que ela faz, outras ferramentas normalmente não fazem. Então aqui em casa a gente usa principalmente para cortar lenha, para a nossa lareira, para aquecer no inverno. Mas pessoas que também costumam cozinhar no fogão a lenha também precisam muito de uma motosserra. E a gente usa também nas podas anuais das árvores frutíferas. Então como a gente precisa fazer as podas de formação, as podas de frutificação. Então essa aqui é uma ferramenta muito interessante. Até o ano passado a gente utilizava uma ponta que vai na roçadeira multifuncional. Tem essa ponta chamada de motopoda. Só tira a ponta da roçadeira e coloca esse motopodador. Ele funciona bem para alguns casos mais leves. Por exemplo, corta galhos de um pé de manga, que são madeiras mais macias. Mas nem se compara com a força, com a potência de uma motosserra e com a agilidade. Um equipamento desse você tem como subir numa árvore, fazer as podas de lá de cima. Ou por exemplo, se você vai sair com o seu carro da chácara e tem uma árvore caída bloqueando a estrada. Você consegue fatiar em pequenos pedaços com essa ferramenta. Então é uma ferramenta muito importante sabendo usar. É necessário fazer o cadastro dessa ferramenta no site do Ibama. Então nós já fizemos todo esse procedimento. Inclusive podemos fazer um vídeo para o canal ensinando vocês o passo a passo. Então é necessário fazer um cadastro, é um cadastro técnico federal, como uma atividade potencialmente poluidora. Esse é o nome mesmo que usa. E depois emitir uma licença de porte e uso de motosserra. Ali na licença, que é feita tudo pela internet. Você vai incluir a marca, o modelo da sua motosserra. Vai incluir o número de série, o número da nota fiscal, seu endereço. Imprime um boleto, paga essa taxa, que agora no ano de 2022 está custando 81 reais e acho que 40 centavos. E aí você fica com a licença para porte e uso de motosserra por dois anos. Lembrando, essa licença para porte e uso de motosserra não significa que você pode sair cortando árvore por aí, mata nativa, não pode cortar árvore em área de proteção permanente, nada disso. Mas para, por exemplo, sair na rua para cortar uma árvore que está bloqueando a estrada, uma árvore que caiu com a chuva ou um raio, se você tem essa licença para sair na rua com sua motosserra, você não vai enfrentar nenhum tipo de problema. Ou às vezes você está em casa podando suas frutíferas e recebe uma denúncia de alguém achando que você está desmatando, vai receber uma visita da Polícia Militar Ambiental ou da Secretaria do Meio Ambiente, da sua cidade. Então, tendo toda essa documentação, você está resguardado. Então, como eu disse, essa é uma ferramenta muito importante, tem que saber usar do jeito certo. Já as ferramentas que a gente usa praticamente toda semana, são essas aqui do meu lado direito. Então, essa ferramenta, que nem todos conhecem, é um soprador de folha. Então, para varrer uma casa, para quem mora na cidade, às vezes vai levar uma hora, duas horas. Para varrer uma chácara, um sítio, você vai levar o dia inteiro, ou às vezes mais de um dia. Então, essa aqui é uma ferramenta muito útil, porque também movida a gasolina e óleo, você só sai assoprando as folhas pela casa, até juntar lá nas grandes pilhas de folha que a gente já usa para compostagem. Então, aqui no caso, quando a gente usa a roçadeira também para aparar toda a grama, a gente também junta toda essa grama aparada com o soprador de folhas. Então, como não poderia deixar de dizer, aqui temos uma roçadeira movida a gasolina. Então, existem outros equipamentos desse tipo, movidos a bateria, ou movidos a energia elétrica, né? Eu não gosto, porque eu acho que são mais fracos do que esse, que eu tenho realmente um motor mais forte, que são movidos a bateria, você precisa sempre estar com a bateria carregada, então, para isso precisa sempre de energia elétrica, né? E os que são movidos a eletricidade também, e você tem que ter ou várias tomadas pela sua chácara ou sítio, ou extensões gigantescas, o que não é a realidade, né? Na maioria dos sítios, né? Das chácaras e sítios. Então, eu prefiro os equipamentos movidos a gasolina. Essa aqui é uma roçadeira multifuncional, então, na ponta dela dá para trocar. Esse seria o carretel de nylon, que é o que a gente usa para grama comum, grama mais simples. Tem também aquela lâmina que parece facas, né? Que a gente usa mais para quando o mato já está mais alto. Também poderia substituir essa ponta pelo motopoda, como eu já disse, tem o aparador de cerca-viva e outras pontas que podem ser trocadas. Mas, na prática mesmo, o que a gente mais usa é a ponta de nylon ou a ponta de facas. Então, só para finalizar, vale lembrar que o soprador de folhas e a motosserra também existem movidos a bateria e a eletricidade, que precisaria de um fio ligado na tomada. Pelo mesmo motivo da roçadeira, eu prefiro sempre esses equipamentos movidos a gasolina. Então, é super simples. Já existem as garrafinhas onde você faz a mistura. Normalmente, são motores dois tempos, então, a gente mistura gasolina com óleo para motocicleta e abastece o tanque da máquina. A motosserra também tem um outro reservatório diferente, que é onde vai um óleo especial só para lubrificar o sabre, que é onde corre aquela correia dentada ali. E já o motocultivador é diferente, como um carro mesmo. Então, tem um reservatório para combustível, outro para óleo. Então, o vídeo de hoje é isso. Espero que tenham gostado. Se ficou qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Se quiserem alguns vídeos específicos, mais detalhados sobre cada equipamento, também é só pedir. E em breve tem mais.